Fala pessoal, beleza? Estou aqui para falar do Mundial de Redbol, o Supergroup. Vocês que já nos acompanham através do nosso site, do nosso canal no YouTube, Facebook, Twitter, vão poder estar se informando sobre tudo que acontece com a nossa equipe na competição. O Supergroup se realiza em Doha, no Qatar, a partir do dia 6 de setembro. E a gente conta com a sua torcida pelo time de Redbol de Taubaté, que é o Brasil no Mundial de Redbol.